Tony Freitas ao vivo Como dói saber que a mulher que amo Não nasceu pra me amar Como dói tentar esquecer seu beijo Se é com ela que eu quero ficar Como dói imaginá-la em outros braços Nem poder tocar seu corpo Como dói saber que ela me ama E no entanto estar com o outro Você pode até jurar Que não me ama Não vou chorar Porque sei que teus olhos não me enganam Volta pra mim Volta pra mim Me tire de uma vez da solidão Volta pra mim Não maltrata esse pobre coração É paixão É paixão demais Como dói saber que a mulher que amo Não nasceu pra me amar Como dói tentar esquecer seu beijo Se é com ela que eu quero ficar Se é com ela que eu quero ficar Como dói imaginá-la em outros braços Nem poder tocar seu beijo Nem poder tocar seu corpo Como dói saber que ela me ama No entanto estar com o outro Você pode até jurar Que não me ama Que não me ama Que não me ama Não maltrata esse pobre coração Volta pra mim Me tire de uma vez da solidão Volta pra mim Não maltrata esse pobre coração 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 Não maltrata esse pobre coração